Nessa semana tivemos o lançamento do mais novo episódio especial de One Piece intitulado de Fan Letter, que em português é Carta de uma Fã, Carta de um Fã Já fazia muito tempo que não tínhamos um episódio especial de One Piece sendo lançado e finalmente esse episódio foi lançado e ele está bombando demais E a Netflix sem perder tempo já confirmou que também estará lançando esse episódio na sua plataforma ainda esse mês Até o momento esse novo episódio especial de One Piece só está disponível em outras plataformas Esse lançamento especial está indo muito bem, pois o episódio que foi lançado está simplesmente espetacular Inclusive nele conseguimos ver muitas coisas do arco de Marineford Só que com uma animação totalmente nova e também com uma ótica totalmente diferente Já que no arco de Marineford vimos lá toda a batalha na visão dos piratas Na visão dos piratas do Barba Branca, na visão do Luffy e etc Só que aqui vemos por outra visão, vemos pela visão da Marinha Esse episódio está indo tão bem que ele está sendo avaliado como um dos melhores episódios de One Piece Isso é só para vocês terem uma pequena noção do quão bem esse episódio está se desenvolvendo E nesse vídeo de hoje eu estarei comentando tudo sobre esse novo episódio E também estarei revelando a data que ele estará sendo lançado na Netflix E lembrando, é ainda esse mês Então se você quer saber a data exata para esse lançamento na Netflix Assiste esse vídeo até o final Mas antes, se você ainda não me conhece, muito prazer Eu sou o Renan Rogaciano O meu Insta está aparecendo aqui na tela Para caso você queira me seguir Dá esse apoio que dizem por aí que quem me segue Acaba tendo tratamento VIP aqui no canal E claro, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, não perde tempo Já se inscreve e ativa o sininho das notificações Pois assim, sempre que eu lançar novidade por aqui Você vai ficar sabendo de tudo E bem gente, como eu falei para vocês aqui no início do vídeo Foi lançado mais um novo episódio especial de One Piece Para você que não sabe, de vez em quando, muito raramente É lançado um episódio especial de One Piece Já tivemos o lançamento do episódio especial de Steve Blue De Skype, de Alabasta Que é um episódio especial Onde nós podemos ver meio que um recap Uma recapitulação de tudo o que aconteceu naqueles arcos Só que esse episódio especial aqui foi um pouco diferente E como vocês já entenderam O nome dele é One Piece One Letter Que é carta de uma fã E esse episódio é retratado lá na época do arco da batalha de Marineford E também no arco onde os chapéus de palha se reencontram Após dois anos de timeskip E particularmente eu não dava nada por esse episódio Na verdade, eu achava que ele seria algo bem, bem, bem meia boca mesmo Tanto que a Netflix anunciou que iria lançar esse episódio especial E eu não esperava nada Eu nem mesmo trouxe vídeo aqui no canal avisando Só que agora que lançou para outras plataformas E eu assisti esse episódio e eu vi o quanto o público gostou Eu não poderia deixar de avisar aqui para vocês Eu acabei de assistir esse episódio e eu posso dizer que realmente Ele é tudo isso mesmo Atualmente, esse episódio está avaliado como um dos melhores episódios de One Piece Para vocês terem noção No IMDB, esse episódio especial de One Piece Está avaliado com uma nota 9.8 De 10 Ou seja, ficou sobrando apenas 2 décimos por episódio ser classificado como perfeito Aqui na minha tela eu vou mostrar para vocês algumas coisas que aconteceu nesse episódio Não posso comentar muito Tanto por questões de spoiler Tanto também por questão de copyright Direitos autorais mesmo Mas como vocês podem ver A animação é simplesmente absurda Essa aqui é a recompensa do Luffy Após o arco de Marineford Você pode ver que o cartaz é exatamente esse Passando aqui também temos algumas cenas do Luffy Como vocês podem ver A animação é a animação atual de One Piece Podem ver aqui o chapéu de palha Aqui é durante a guerra de Marineford Como vocês podem ver Está aqui rolando E nós vemos um áudio que é totalmente diferente E esse episódio é muito interessante justamente por causa disso Porque o arco de Marineford é um pouco antigo A animação dele é um pouco ultrapassada E aqui podemos ver um pouco de como seria o arco de Marineford Se ele fosse refeito com a animação atual de One Piece Aqui podemos ver o Crocodile O Mihawk Muito bem feito mesmo E aqui podemos ver a protagonista Que é a fã da Nami Que quer entregar uma carta para ela E toda a história desse episódio Roda em torno disso E como eu falei Isso aqui parece algo muito bobo Eu não botava fé que seria um episódio bom Mas sério, assistam Vale muito a pena E já aqui dentro da plataforma do Netflix Como vocês podem ver no catálogo Tem uma parte separada para esse episódio especial Como vocês podem ver Ele está aqui A data para o lançamento já é esse sábado Ou seja, faltam apenas alguns dias Pois como eu já falei para vocês em outro vídeo One Piece entrou em um hiato Serão quase 6 meses sem novos episódios Se você for assistir esse novo episódio quando lançar Você vai ver que ele não vai estar aqui Aqui no arco de Egghead Que é o arco atual de One Piece Para no 1122 Se você quer assistir É só digitar One Piece Fun Letter Que vai estar aqui Em primeiro colocado Esse episódio especial Mas enfim Agora eu quero saber de você O que você achou disso tudo? Está empolgado com esse episódio especial? Já assistiu? Gostou? Comenta aqui embaixo a sua opinião Se você gostou desse vídeo Não esquece Se inscreve aqui no canal Toda semana eu trago muitos vídeos Com novidades e conteúdos Sobre One Piece Então se você quer ficar por dentro de tudo Já se inscreve E ativa o sininho Também me segue aqui no Instagram Que você vai me ajudar bastante Os últimos vídeos aqui no canal Estão aparecendo aqui na tela Se você ainda não assistiu Clique em um deles E curte bastante E agora Eu te vejo no próximo vídeo Valeu!